E aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. Pra gente é sempre muito gratificante, muito gostoso, quando recebemos do nosso cliente aquela avaliação real, sabe? Meu produto chegou certinho, chegou na data, muitas vezes, junto com aquele textão de agradecimento, ele manda pra gente também foto, vídeo. E é muito bacana, porque além da gente saber que estamos no caminho certo, né, nossa loja tá vendendo, tá entregando, tá fazendo um trabalho bacana, a gente também pode fazer uso desse material, poderoso por sinal, pra quebrar as objeções daqueles clientes que ainda estão em dúvida se vão comprar com a gente ou não. Então, comumente, o que a gente faz? A gente vai pegar essas mídias e vamos postar nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e todo o pessoal que vai chegar pelas campanhas já vai dar de cara com esse conteúdo lá. Além da gente ganhar seguidores, né, a gente vai conseguir melhorar um pouquinho também o engajamento dessas redes. Contudo, existe uma lacuna aí, uma brecha. E os clientes que chegam de forma orgânica, né, chegam por indicação na nossa loja, que não vieram através da campanha, ou que já compraram outras vezes, né, e estão ali visitando a loja procurando mais produtos. Eles não vão encontrar esses reviews, não vão se deparar, né, com essas mídias dos clientes, mostrando que receberam um produto, né, que aquele produto novo que a gente lançou, né, ele tá tendo uma aceitação interessante. Então, o que a gente faz pra conseguir atender, né, esse público? A gente vai importar, né, o nosso conteúdo das redes sociais pra cá. E pra criar essa nossa integração, a gente vai utilizar um aplicativo chamado Widget. O link dele vai estar na descrição. Quando você clicar, você vai cair nessa página aqui, ó. Aqui você tem duas opções, você pode optar se você vai integrar no seu Instagram, no TikTok. No vídeo aqui eu vou mostrar a forma de você fazer isso nas duas redes sociais. O padrão é basicamente o mesmo, tá, é bem simples, o mesmo conceito. Selecionando aqui o Instagram, a primeira coisa que você precisa fazer pra importar os seus posts é fazer a integração com a tua loja Shopify. Então, você vai vir aqui em Integrações, seleciona a plataforma. E nessa aba aqui, a gente vai colocar as credenciais do aplicativo privado que a gente vai criar lá na Shopify, tá bom? Agora a gente volta pra nossa loja Shopify. Você vai clicar em Apps, Configuração do app dos canais de venda. Você vem em Desenvolver apps. Nesse caso, vamos criar um app novo. Vou chamá-lo de Widget. Como é pro Instagram, eu vou descrever aqui do lado, tá? Mas você pode colocar o nome que você quiser. Você aqui não altera a integração do teu aplicativo. Vamos agora em Criar app. E vamos setar as permissões do nosso aplicativo. Você vem em Configurar escopo da API Admin. Nesse campo, você vai digitar Produtos. Vamos descer aqui embaixo até essa abinha aqui, ó, de Produtos. E você vai marcar apenas a segunda opção. Agora a gente volta e vamos pra Tags. Aqui em Script Tags, você vai marcar as duas opções e em seguida você já pode salvar. A gente só precisa dessas permissões. Terminei de setar as permissões. Eu venho agora em Instalar app. Pronto, agora que eu gerei o meu app, eu já tenho umas credenciais pra conseguir integrar lá no meu Widget. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Clico em Revelar Token. Copio esse token. E eu vou colocar aqui, ó, nesse segundo campo. Olá. Aqui, mesma forma. E o nosso último. Pronto. Depois dos tokens inseridos, a gente vai agora colocar a URL nativa da nossa loja. Você vai vir aqui na loja e vai copiar aquele seu domínio que tem um .maishopify.com, tá? Em seguida, você cola nesse primeiro campo aqui e salva. Aqui a gente já conseguiu fazer a integração do nosso app na Shopify. O que é que a gente precisa fazer agora? Integrar o Instagram. O Instagram é até mais fácil. Você vai vir aqui em Configurações. Clica em Conectar seu Instagram. Lembrando que a sua rede social tem que estar logada. Ele vai te redirecionar pra lá e vai pedir pra você aceitar a permissão. Você clica em Permitir e pronto. Já tá integrado. Agora o aplicativo, ele vai pegar os posts que você tem e vai importar pra cá de forma automática. Ele cai aqui nessa aba de Personalizar. Aí aqui eu tenho os posts que eu já deixei na minha rede social. Aqui do lado você tem o modo de exibição. Você pode utilizar tipo Grade, tipo Slide ou nesse caso aqui como Mosaico, né? Como Colagem. Essa segunda opção é como você deseja exibir lá na tua loja. Geralmente eu deixo no topo, porque eu gosto de impactar bastante, mas você pode colocar aqui no meu site ou lá abaixo. Tá bom? Nesse caso aqui, como a gente já puxou os posts, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos clicar em Salvar, né? Aliás, deixa eu colocar aqui em Grid. Opa, acabei esquecendo. Pronto. E agora a gente vai verificar na loja como é que ficou esses posts. Vamos atualizar. Vamos descer um pouquinho aqui. E ele já carrega aqui, ó. Ah, Paulo, bacana. Muito interessante. Só que é apenas exibição visual? Não. Você consegue fazer mais algumas coisas bem interessantes aqui. Como por exemplo, nesse caso desse produto aqui. Vamos clicar nele. Eu quero adicionar um botão nele, tá? Para quando o meu cliente visualizar o post, ele conseguir clicar no botão e visitar esse produto em específico. Então, vou colocar aqui relógio. Setei meu produto. Aqui eu posso fechar. E agora vamos dar uma atualizada na nossa loja. Para verificar se já foi integrado o nosso botão também. Pronto. Perceba que nesses, abaixo você não tem nada, mas nesse eu tenho uma sacolinha. O que é essa sacolinha? Quando você clica no produto, eu tenho um botão que eu posso clicar em comprar. E eu sou redirecionado para a página do meu produto, tá? Vamos voltar aqui de novo. Supondo que você fez mais posts. Ah Paulo, eu postei mais coisa lá. E eu preciso atualizar. Como é que eu faço? Aqui do lado você clica em atualizar feed. E ele vai puxar todas as suas atualizações. Nesse caso eu não tenho nenhum post recente. Então ele não puxa. Outro ponto interessante. Personalizações. Aqui você tem um título e um subtítulo. Que você consegue fazer a alteração dele. Logo aqui, ó. Clica em janela. E eu tenho aqui o meu texto. Em seguida é só clicar em salvar. E atualizar novamente a página. Pronto. Eu já tenho a minha sessão com os meus posts do Instagram. Paulo, e para o TikTok? Mesma coisa. Nesse caso aqui do TikTok, eu já deixei a integração da Shopify ativa. Porque para criar o app privado é a mesma coisa, tá? Você vai ceder as mesmas permissões. E agora a gente vai integrar a nossa plataforma. Nesse caso aqui, ó. Você vem no botão conectar seu TikTok. Lembrando que da mesma forma a sua rede social tem que estar logada. Então você clica em conectar. Ele vai te redirecionar para lá. Nesse caso aqui, você vai dar um scroll para descer um pouquinho, ó. Porque o botão de autorizar está aqui abaixo. Você clica em autorizar. E pronto. Agora para visualizar os nossos posts. Você vem em personalizar. E aqui ele já puxou o vídeo que eu tenho lá no TikTok. Da mesma forma, tá? Para postar é bem simples. Você clica em salvar. E os posts vão ficar ativos na sua loja. E para atualizar, você clica em atualizar a feed. Vamos salvar aqui e vamos ver como é que ficou. Vamos descer um pouquinho. Pronto. Agora eu tenho o feed dos meus produtos do Instagram e do TikTok. Ah, Paulo, eu quero deixar separado. Eu vou colocar um lá para baixo e o outro para cima. Como é que eu faço? Vamos ver aqui no TikTok. E vamos marcar ele lá para baixo. Selecionei. Clique em salvar. Vamos atualizar aqui. Aqui eu tenho o do Instagram. E vamos aqui visualizar próximo do rodapé o do TikTok. Beleza? Lembrando que lá no Instagram a gente colocou como exemplo imagens. Mas você também consegue colocar vídeos. Como nesse exemplo aqui do TikTok. Beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Todos os links vão estar na descrição como sempre. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. E aí Obrigado.